Como nós estamos abordando o tema de Egiptologia essa semana aqui dentro do quadro Vídeo Mistério, eu decidi trazer aqui um tema muito especial a respeito de um dos faraós mais contemplados dentro de toda a história do Egito. Nós estamos falando sobre Tutankhamon. E estou trazendo aqui também o Perrin, mais uma vez, que é um aficionado sobre esse assunto de Egiptologia. E ele sabe, inclusive, muita coisa a respeito do Tutankhamon, onde ele vai estar comentando hoje aqui conosco também. Mas seja bem-vindo mais uma vez, Perrin. Obrigado, Luiz. Obrigado, vamos ver o que bicho vai dar. É o que ficou famoso, porque é o túmulo que encontrou e marcou a época, né? Com todos os tesouros todos, acho que foi a primeira múmia encontrada. Quer saber um pouquinho mais? Segura aí que eu já volto com o Perrin aqui. Em 26 de novembro de 1922, arqueólogos entravam pela primeira vez na tumba do faraó Tutankhamon. Os arqueólogos britânicos Howard Carter e Lord Carnvon se tornaram as primeiras almas a entrar na tumba do rei Tutankhamon. Em mais de 3 mil anos depois, em um dia como este, no exato ano de 1922, no Vale dos Reis, no Egito. As câmaras funerárias, seladas de Tutankhamon, estavam exatamente intactas. E no mesmo local foram encontrados vários objetos de valor inestimável, Incluindo um caixão de ouro contendo a múmia do rei adolescente, que morreu quando tinha 18 anos. Tutankhamon foi coroado em 1333 a.C., quando ainda era uma criança. Ele teria morrido uma década depois, supostamente por causa de um acidente fatal com uma carruagem. Após a Primeira Guerra Mundial, Carter começou uma busca intensa pela tumba de Tutankhamon. E em 4 de novembro de 1922, ele descobriu um caminho que levava para a entrada da tumba. Já em 23 de novembro daquele mesmo ano, ele e sua equipe quebraram a porta de tijolos de barro, revelando a passagem que levava ao túmulo de Tutankhamon. Há evidências de que ladrões poderiam ter invadido o local em algum momento, e os arqueólogos temiam que teriam, na verdade, descoberto uma tumba saqueada. No entanto, em 26 de novembro, eles quebraram outra porta, e se depararam com uma das mais fascinantes descobertas arqueológicas da história. No chão, o pó ainda estava marcado com as pegadas das últimas pessoas que estiveram ali, exatamente há 3 mil anos atrás. A partir deste momento, teve início um gigantesco processo de escavação, que levou anos e anos, onde a maioria dos tesouros ali resgatados estão no Museu do Cairo. Sem dúvida nenhuma, Tutankhamon é um símbolo mundial do Antigo Egito, e, de certa forma, pode-se dizer que o jovem faraó conseguiu imortalizar o seu nome ao longo de toda a história. Bom, como eu já dizia aí logo no início do vídeo, realmente, Perrin, intriga muito, né, são várias circunstâncias em volta desse personagem, que se criou esse mito, né, do faraó, mais jovem, inclusive, da história do Egito, que se tem notícias até agora, e que é tão contemplado, né, como você mesmo disse, a múmia com mais tesouros encontrada até hoje. Ou seja, como um mistério de como ele morreu. Sim. Muitos falavam que, tipo... A carruagem. A carruagem, tudo, mas ele tinha uma doença degenerativa também, ele não andava direito, ele tinha uma coisa na cabeça. Sim, inclusive diziam que ele era muito inteligente, apesar da pouca idade. Muito inteligente, e gerava, lógico, muita inveja. Sim, com certeza, né. Será que nessa época já era com a política de hoje? Hoje aqui no Brasil, naquela época os caras derrubavam carruagem, naquela época os caras derrubavam o avião, já tinha... É, com certeza, que é a questão de poder, que, poxa, o menino tomou posse depois que o pai morreu. Cara, e os outros, a que estavam lá há muito tempo, queriam estar no lugar. E imagina, pô, isso não duraria a dinastia dele, né, no tempo real, né. Com certeza. E ele era do tipo assim que estava ajudando as pessoas, aquelas coisas, tudo. Mas deve ter alguma coisa, uns falam que foi um acidente da Bíblia, mas não foi. Já descobriram que tem uma marca no peito dele, parece que ele foi abarroado enquanto estava na Bíblia. Então, não dá para saber o real. Há 3 mil anos até descobrir como o moleque morreu, vai ser difícil. Não, com certeza. E por que você acha que é um dos personagens egípcios que até hoje gera tanta admiração, tanto folclore, tantas histórias? Eu acho lindo que tu tem cama e Cleópatra, né. Não, teve vários. Aquináton. E os faraós, né. É, então. Mas o fato é dele ter sido o primeiro a ser descoberto. Uma múmia quase intacta. Quer dizer, virou um fato histórico. Então, eles não acharam do Aquináton, dos outros deuses egípcios, digamos assim, né. Porque, tipo, eles foram endeusados, na verdade. Sim. Então, para mim foi isso, eu acredito. Uma divulgação, um marketing que aconteceu. Sim. Ficou muito famoso. Pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, eu queria lembrar vocês que também tem um canal do Perrin no YouTube. Vocês podem estar descobrindo coisas muito legais lá do trabalho dele como cinegrafista, inclusive. Né, algumas produções, né, alguns stop motions, animações. Ah, sim. Coisa de carro também. Sim. Tem alguns tutoriais dele lá. Ele fica apaixonado pelos carros da Fiat, por exemplo. Né, tem muita coisa legal que eu vou estar deixando aqui na descrição. Perrin, eu vou fazer um convite para você estar voltando muitas outras vezes. Aqui, para a gente poder conversar sobre Egito. Eu vou estar separando uma série aí nos próximos meses, para a gente conversar bastante sobre isso também. Tem a Jéssica que participou semana passada com a gente aí também falando sobre um vibrador chinês achado em 3 mil anos atrás, mais ou menos na época dos egípcios também. Vai entender. E ela também gosta bastante de Egito. Ah, é verdade. Então eu acredito que vai dar para a gente fazer uma junção muito legal. Caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal Fato Notícias, inscrevam-se já. Não deixe de participar também nos seus comentários sobre as suas impressões a respeito de Tutankhamen, ou se você se lembra de algum fato muito legal que nós não destacamos aqui no vídeo. E não esqueça também de deixar o seu joinha. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho